Boa noite a todos, boa noite a todas, em nome da organização do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, agradeço a presença de todos os ouvintes, agradeço a participação dos palestrantes que nos antecederam e tenho a honra, a felicidade de estar aqui hoje com o professor Wagner Rocha de Ângeles, que nos brindará com a magnífica exposição Integração, Inclusão Social e Desenvolvimento na América Latina. Professor Wagner é advogado, historiógrafo e professor universitário, especialista em Direito Internacional pela USP e pós-graduando em Direito das Relações Sociais. Professor Wagner, o senhor está com a palavra. Boa noite, professor Ernesto, boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco nesse tema, que foi anunciado pelo professor Ernesto Gomes Esteves Neto, que para nossa satisfação conduz esse painel, como conduziu também o anterior. professor Ernesto, minha saudação, professor Ernesto. Meu abraço virtual aqui também para o professor Wagner Menezes, meu amigo de tanto tempo, que me fez esse convite e que vem conduzindo magnificamente esse congresso ao longo de quase 20 anos. A todos os demais que estão presentes, eu gostaria de expor inicialmente dizer que o meu trabalho vai se desenvolver em três etapas. Na primeira etapa, falarei de desigualdades sociais no bojo da integração e como são elas tratadas na ordem internacional. No segundo momento, falarei sobre alguns aspectos de direitos humanos na ordem interna e internacional e concluirei o trabalho falando sobre a inclusão social e desenvolvimento na América Latina. Como é, como é de conhecimento geral? Nós convivemos na América Latina, todos sabem, com a escala da violência, que em sentido amplo significa todo desrespeito, toda violação relativa a direitos humanos e ao exercício da cidadania. não por acaso, também se convive com o crescimento da miséria, da exclusão e da fome, que são os eixos que percorrerão o meu trabalho. Ao mesmo tempo, divulga-se desde o final do século passado na América Latina a importância, as oportunidades, as vantagens do Mercosul, dos acordos de cooperação e da integração econômica sob o prisma do livre comércio. Ora, meus amigos e minhas amigas, a miséria, a fome e a exclusão social que atingem pesadamente boa parte das populações deste continente, há apenas diferenças pontuais entre um país e outro, são consequências de uma perversa lógica econômica internacional, que relegou o lado humano a um plano secundário. Diante disso, e aqui está um réptico, não podemos mais aceitar ou permitir as investidas que se cometem para separar o econômico do social. Que visão essa que acarreta? Deixar a realidade com o econômico e a utopia com o social. No mundo atual, que convivemos com os tristes legados do século XX na questão das desigualdades, torna-se imperioso, no meu ponto de vista, colocar o desenvolvimento social no centro de todo e qualquer tipo de desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento econômico. Afinal, não pode existir o econômico sem o social. Pois o social é o determinante e o econômico deve ser sempre o subordinado como derivação do social. Cabe relembrar aqui, pensando nisso em cenário mundial, que precisamente na década de 1990, uma década marcada pela consolidação do fenômeno globalizatório, expandiu-se o debate em torno da da exclusão social, da proliferação da pobreza e da falta de acesso a empregos, dentre tantos outros. Ora, em relação a esses temas, professor Ernesto, meus amigos, eu entendo que não basta investir-se apenas na consolidação de blocos interestatais de mercados e negócios, não é suficiente estimular-se a aliança de países em desenvolvimento como uma fórmula mágica para uma melhor competitividade comercial externa. Esquecendo-se de que os países latino-americanos precisam, interna e respectivamente, de uma inclusão social e multilateralmente de uma inclusão cultural. Isso, aliás, não é novidade no âmbito de várias e destacadas organizações internacionais que já advertiam, de longa data, para a necessidade da erradicação da pobreza extrema e da distribuição desigual da riqueza. E até por isso chegaram a formular, inclusive, um novo direito internacional, o direito ao desenvolvimento. Ainda na última década do século XX, novos instrumentos internacionais, e é uma pena que boa parte deles são de natureza meramente programática, sem destinação urgente, denunciaram inúmeros e sérios problemas mundiais e recomendaram ações concretas para sua solução. Dentre tais documentos eu posso destacar o relatório da Comissão Interamericana de 1980 sobre pobreza, a Declaração da ONU sobre Direito ao Desenvolvimento, de 1986, e a Declaração de 1993 da Segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos. Além, claro, de outros diplomas legais. Lamentavelmente, para destruir praticamente as nossas esperanças da continuação dos avanços nessa matéria no plano internacional, desde o início do século não faltaram perturbações de grande monta, como ações bélicas comandadas por grandes países, disputas comerciais agressivas, mazelas internas públicas e privadas em grande parte dos países, efeitos nefastos do neoliberalismo, questões decorrentes de assimetrias regionais, dentre outros fatores, ensejando, e eu vou enfatizar, a inviabilização do alcance da maioria das metas previstas em tais instrumentos e eventos internacionais. Até por isso, reunidos em Nova Iorque em 2015, os 193 países membros da ONU instituíram a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e por meio dela definiram-se os novos objetivos de desenvolvimento sustentável que vieram a substituir as metas da Cúpula do Milênio. Ao final daquele evento, procedeu-se uma adesão coletiva ao documento intitulado Transformando Nosso Mundo. 17 objetivos, 169 metas, que apregoam com veemência uma urgente ação em favor do clima, além de insistir na igualdade de gênero e no respeito ao direito de todos, o que remete a uma essencial e necessária construção coletiva de tais direitos, envolvendo atores públicos e privados. Entro agora na segunda parte da palestra sobre direitos humanos na ordem interna e internacional, e abro este momento refletindo que, embora a existência de ações e omissões que conspiram contra as decisões da ONU e desviam-se das regras de direito internacional, pode-se afirmar, e eu afirmo sem receios, que desde o final do século passado vem-se consolidando definitivamente a chamada Era dos Direitos Humanos. Hoje, cada vez menos matéria de jurisdição doméstica dos Estados e cada vez mais presente em todos os âmbitos da coletividade humana. No tocante à proteção dos direitos humanos e da dignidade humana, foram de grande valia três declarações. Claro, há inúmeros outros documentos remontando desde a Declaração Universal de 1948 da ONU. Mas sumo atenção para três documentos, três declarações. A Declaração e Programa de Ação, oriundo da 2ª Conferência Mundial de Direitos Humanos, da ONU, em 1993, em Viena. A Declaração firmada sobre Direitos Humanos, ou na Cúpula de Direitos Humanos do Desenvolvimento Social, Copenhague, em 1995. e a Declaração e Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, aprovados no ano 2000 na Cúpula do Milênio. Tais proclamações têm algo muito forte em comum. O fato de postularem por melhor equilíbrio social e ambiental, erradicação da pobreza, promoção do pleno emprego, integração social e respeito à dignidade humana. Agora, cotejando esses instrumentos internacionais com a realidade brasileira, cabe destacar que, por força do contido na Constituição Federal de 1988, em vários dos seus artigos, o Estado brasileiro, ética e juridicamente, através de diversas instâncias e instituições, obriga-se a assegurar a população desse país, e, eventualmente, em alguns casos, aos estrangeiros que passam, os elementares direitos da cidadania e o respeito à dignidade humana se obrigam a promover a erradicação da pobreza e a eliminação das desigualdades, implementando-se o bem comum e garantindo-se os direitos humanos, dentre outros relevantes aspectos. e, aqui, eu posso dirigir a vocês um questionamento importante de que, nesse Brasil retórico, tais belas ideias, belas promessas, não encontram ressonância prática. Há uma enorme dicotomia entre a teoria e a prática dos direitos humanos de forma flagrante e até mesmo aviltante. Nessa parte da minha exposição, eu peço licença para abrir um destaque para uma questão de importância no continente americano, que é a existência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A possibilidade que está prevista desde 1998 de que violações de direitos humanos no território nacional podem ser elevadas à análise, ao julgamento da Corte Interamericana que tem sede na Costa Rica. Neste particular, eu enfatizo que essa Corte foi criada em 1969, está em vigor desde 1979, com sede na capital da Costa Rica, São José, aparelhada para atender casos contenciosos em que o Estado envolvido tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, e tenha aceito expressamente a competência do Tribunal Interamericano. Tendo em vista que a Corte é competente para conhecer casos completos, desde que o Estado demandado tenha formulado a sua declaração unilateral de reconhecimento da jurisdição da Corte, eu observo que o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em 1992 e passou a reconhecer a jurisdição da Corte em 1998. Essa Corte é composta por sete juízes e juízas e se constitui na última instância para decisões cogentes acerca de violações de direitos humanos dos hoje 20 países, eram 21 antes da saída da Venezuela, que aceitaram a competência desse Tribunal. E o Brasil se encontra nesta condição. O que vale dizer que o Supremo Tribunal Federal não é mais a última instância no Brasil para questões de violação de direitos humanos. pois essas que estão contidas no bojo do Pacto de São José da Costa Rica podem ser conduzidas ao Tribunal de São José da Costa Rica que dará a palavra final. E já vem, inclusive, analisando e julgando casos brasileiros são mais ou menos 11 casos. O primeiro deles, o mais famoso, a sentença foi dada em 2006, que foi o caso do Damião Ximênes Lopes, um cidadão de Sobral, no Ceará, internado numa clínica que atendia pelo SUS, foi agredido, foi torturado e acabou morrendo três vezes depois do internamento. A família ganhou o caso no bojo da Corte Interamericana e o Brasil foi sentenciado a indenizações de boa monta e, além disso, uma série de regulamentações que teriam que praticar na ordem interna brasileira. Pois bem, voltando às questões com que eu abri essa exposição, a fome, a exclusão e a violência, a busca de solução no alcance pleno dessa cidadania que queremos, embora seja um dever de todos e de cada um, eu entendo que ainda é fundamentalmente um dever do Estado. Ele é o grande devedor e tem o papel de apoiar, implementar e financiar projetos e programas que atinjam a consciência coletiva, que proporcionem mudanças positivas, que assegurem a cidadania para todos, enfim, que alicercem a integração, não apenas a econômica, mas urgentemente a integração social. Portanto, além da tradicional prática de se tratar a varejo e as questões sociais, os novos tempos estão a exigir uma ampla política pública de direitos humanos e de cidadania. Nessa parte eu entro no sub-tema Inclusão Social e Desenvolvimento na América Latina. E vou abrir falando da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que tem sede no Chile e é um órgão da ONU. Nas conclusões da CEPAL do seu último relatório intitulado Panorama Social na América Latina, um documento que analisou a situação de políticas sociais e mercado laboral em 16 países do continente, enfatiza-se a importância de uma dupla inclusão. A dupla inclusão da CEPAL abrange o acesso imprescindível a serviços sociais, por exemplo, infraestrutura, água, luz, saneamento, direitos como saúde, educação, assistência social e, conjuntamente, uma inserção no mercado de trabalho que proporcione a qualquer indivíduo uma renda acima da linha da pobreza. Ora, no âmbito da América Latina, nós temos, nesse citado relatório, a visão de que quase a metade das famílias, 44,5%, poderia ser classificada como duplamente excluída, porque não dispõe dos elementos cabíveis da chamada dupla inclusão. Eu ressalto que um dos aspectos centrais do modelo da dupla inclusão, anunciado no relatório último da CEPAL, vem a ser, no foco central, o da pobreza. E, pasmem, meus amigos, o contingente humano em situação de pobreza extrema no período pesquisado pela CEPAL aumentou na região. saltou de 57 milhões de 2002 para 62 milhões em 2018. E, claro, vem desde lá para cá piorando, agravando-se. Nesse particular, como conclusão do seu relatório, a CEPAL recomendou a intensificação de políticas públicas complementares, de proteção social e de inclusão no mercado do trabalho, para a redistribuição da renda e diminuição da pobreza extrema neste continente. Eis, porém, professor Ernesto e meus amigos, que o mundo passou a viver, neste 2020, a inusitada e sombria situação de uma crise sanitária, de uma crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Isto aprofundou e vem aprofundando a desigualdade social e o desemprego, que já existia, claro, na América Latina e no Caribe. O que passa a exigir, e aqui é um outro répto, uma atuação coordenada dos países da região para a devida e urgente superação. Ora, nesse particular, justamente, eu faço questão de enfatizar, temos o Mercosul, o nosso bloco de integração sul-americano, que pode ser um instrumento útil e valioso, pois valendo-se do seu fundo de convergência estrutural, o FOSEM, aliás, 70% dos recursos desse fundo são de origem brasileira, pode proporcionar vasta contribuição no combate à pandemia em curso, com o que também deve contar com a colaboração do Instituto Social do Mercosul. É o que eu espero, lógico. E mais, vou trazer outro dado à colação. Segundo avaliação recente da OCDE, o que é a OCDE? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse fórum de 36 países que incluem as maiores economias do planeta, aqui na América Latina, nós só temos o Chile e o México participando. O Brasil não faz parte oficialmente como titular desse fórum e tem pretendido isso desde o ano passado e está negociando nesse sentido. Espero que não negocie mal, aliás. Bom, esta avaliação recente da OCDE, um documento atual, de julho deste ano, metade de julho para cá, se destaca a ideia de que o atual e complexo panorama da Covid está afetando principalmente os lugares mais pobres e mais vulneráveis da América Latina, vitimando notadamente trabalhadores informais, jovens, mulheres e micro, pequenas e médias empresas, como é de conhecimento geral. Consequentemente, segundo proclamou a OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, impõe-se uma revisão dos programas socioeconômicos na nossa região no pós-pandemia. Esperamos, professor Ernesto e eu, e outros mais, que seja para logo, né? Com destaque para a implementação de reformas que levem a um crescimento mais inclusivo. e termino o nosso trabalho dizendo que não é despiciando aduzir que a discriminação e a exclusão são onerosas para a economia e para a sociedade. na América Latina e no Caribe, as políticas de inclusão social devem desempenhar, espero que sim, a redução da pobreza e da desigualdade estruturais, acelerando o crescimento e fortalecendo o funcionamento das sociedades democráticas. E que, ou seja lá, seja para breve. Obrigado. Muito obrigado, professor Wagner, pela magnífica exposição, cativante, evidentemente, nesse tema tão instigante. deixe-me apenas consultar se há perguntas por parte dos nossos ouvintes. Me parece que não há. Então, desde logo, eu agradeço a presença, professor Wagner, em nome da organização do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Se o senhor quiser fazer uso da palavra para o encerramento, alguma saudação, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez ao professor Wagner Menezes. Foi um prazer estar com você, professor Ernesto Gomes, e dizer que leve o meu abraço para Araraquara, onde o senhor atua, que é a terra, a cidade simpática que acolheu o ramo da minha avó materna, família Tutti, ali instalada desde o começo do século XX. É um prazer tê-lo aqui comigo também, professor Ernesto. Um abraço a todos. Muito obrigado. Agradeço. Diante da ausência de perguntas, dou por encerrado o presente painel, agradecendo a presença de todos, e novamente ao professor Wagner Rocha. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto